Um dos membros do elenco do West Ham, Emerson Palmieri, conseguiu completar seu álbum de adesivos das competições da UEFA com a Liga da Conferência. Agora, o italiano brasão é o primeiro a obter todos os títulos continentais. Toda essa história começou em 2019, quando, usando camisa do Chelsea, a camisa 33 venceu Liga da Europa. Ele foi titular durante os 90 minutos da derrota por 41 no Arsenal na final. Dois anos depois, agora como reserva, Emerson venceu a Liga dos Campeões. Estou no banco na decisão, o lateral esquerdo jogou em seis jogos, com um gol contra o Atlético de Madrid. No mesmo ano, o brasileiro naturalizado italiano venceu o Euro com a Zurra. 2021 ainda teve outra conquista continental para Palmieri. Também no banco de reserva, ele venceu a Super Cup contra o Villarreal, sua última xícara para o Chelsea. Agora com camisa do West Ham, o lado foi uma vitória por 21 sobre a Fiorentina para levantar conferência.